Fala galera, beleza? Aqui é o Valeux Gameplays trazendo o quinto episódio da nossa série de Paraná Sul E galera, estamos com o caminhão aqui cheio da nossa colheita de canola E agora nós vamos estar vendendo ele aqui, ali na cooperativa CES aqui do mapa, né? Bora lá Vai dar um dinheirão pra nós Nosso Scanner aqui, rebaixado Quando fica o cooperativo se desce... Ah, fica lá embaixo É o único lugar que vende... que dá pra vender culturas normais, tipo soja... é grãos, né? Esse carro... Vamos passar esse carro aqui Vou dar uma buzinada Aqui é o biogás Ah... Acho que já era aqui Eita, estou indo no acostamento Agora entrar aqui Será que entra tudo? Vamos lá Vamos passar aqui Vamos ver quando tu vai dar a primeira coisa aqui Calma, deixa eu fazer uma coisa aqui É, deixa eu tirar aqui Ah, mano Deixa eu... Levantar aqui nosso Scanner Bora descarregar aqui Eu não vi quanto deu, deixa eu olhar ali nas... Nas coisas aqui, né? Aqui... Aqui... É aqui... Ah, novos veículos, né? 159? Não... 75 mil, né? 75 mil, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esse caminho é muito bonito, quer... Nossa senhora... Nossa senhora, que caminhão rápido Olha... Ah, eu sei que tem mais rápidos, né? Mas esse aqui é bem rápido Tem dois bitrem atrás Dois bitrem Um bitrem, né? Atrás Deixa eu botar aqui em cima Eu vou botar aqui em cima o caminhão Eita Vou ter que colher a cabeceira Deixa eu só pegar a jandir aqui O rosto dessa máquina tá estranho, cara Não sei porquê E aí... Ah, agora que eu fui ver ali A jandir tá quase quebrando Tá quase estragando, cara Deixa eu ir lá fazer a manutenção da máquina Será que a plataforma também? Acho que é os dois, né? Vamos lá ajeitar Eita, saí da máquina sem querer Só vou colher aqui Bora lá ajeitar Nem tinha visto Vou colocar a primeira jandir aqui Reconcertar Será que a plataforma também precisa? Deixa eu ver aqui Ah, tá bem melhor que o colher dele Agora vamos pra colher Não podemos parar Ah, tá bem melhor que o colher dele Ah, tá bem melhor que o colher dele Eita Mas galera Vou finalizando os episódios por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Pra tá ajudando a nós E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau